olá amiguinhos tudo bem com vocês olha nós aqui de novo para mais um vídeo super legal e hoje nós viemos fazer o que lucas pintar o nosso dinossauro se você quer se pintar dinossauro eu quero sim eu quero sim amiguinhos e desde já quero falar com vocês deixe o seu joinha se inscreva no canal é verdade lucas então tá bom então vamos lá vamos começar a brincar aqui ele tá pintando ainda tá suja ainda o pincel lucas vamos começar então eu vou começar pintando a cabeça do dinossauro com a minha cor verde e você lucas eu vou pintar a cor do copo dele vermelho vermelho que eu vou apagar para você senhora ó se ele tá forte vamos lá então vamos ver como vai ficar amiguinhos nosso dinossauro pintado é olha isso mesmo meu tá muito pequenininho e amiguinho nós queremos decorar o nosso dinossauro né mamãe é verdade deixa ele bem colorido vamos ver se vai ficar legal que amiguinho aí gosta de colorir de pintar gostar qual o nosso amiguinho que gosta o rabo dele vai ser vermelho o rabo dele vai ser vermelho lucas olha que bonito vermelho nó bonito né lucas vamos ver se o lucas é fera minha esse dinossauro mamãe vai ser o dinossauro camaléu isto o lucas de todas as cores ao já começou chovendo vamos ver se vai ficar do jeito que a gente querendo é uma isso só que o meu pincelzinho é muito pequenininho nossa tem que comprar um outro e comprar um maior com o lucas é grandão é óculos vou pintar os detalhes ali eu pego com o hilo dele emprestado como é que tá ficando aí louco eu pintei com minha mão aqui é esse lado tem que ser vermelho também ó tô pintando a parte da cabeça fica bem legal não cabe te entornar tinta para você aqui ó colocar tinta vermelho para o lucas olha quem gosta de vermelho aí amiguinhos olha aqui a tinta me molhou tudo isso agora vou alá hoje que a água fica toda suja vamos limpar alá alá com a vermelhinha ficou escura ficou deixa eu ver isso agora lucas eu vou vou vermelhinha cozinha agora sim agora me pintar o dinossauro na manhã é a tá a a coloca valeu pelo pincel ó esse dinossauro vai ficar o dinossauro camaleão verdade isso vai ficar muito bonitão né muito bom é esse mesmo eu quero ficar coloridinho e como tá aí lucas como é que tá dando certo e lucas vou pintar a parte dos olhos Como é que tá aí? Nossa, já ficou vermelhinho aí atrás Vou colocar aqui pra segurar Nossa Filé, hein, Lucas O que que nós vamos falar com os amiguinhos? Deixa o seu xai Vai vir no canal Isso mesmo, amiguinho, nós não estamos falando com você ainda Deixa o seu joinha e se inscreva no canal Você ainda que não é inscrito E fala pra nós aí, deixa no comentário Aquele amiguinho que gosta muito de pintura Qual amiguinha que gosta de pintar De desenhar De colorir O Lucas gosta muito, né, Lucas? O Lucas falou assim, papai, vamos fazer um vídeo pintando O nosso mega dinossauro O nosso dinossauro cabaleão Né, Lucas? Sim O Lucas falou, é verdade, papai, vamos pintar ele Só que nós vamos pintar ele colorido Opa, sem lugar que pôr minha tica Como é que tá aí, Lucas? Quase terminando, hein, Lucas? Ó, pai, ó Esse ficou vermelho escuro e esse ficou vermelho claro É? É O que que você vai fazer mais dele de vermelho? Ou você vai pintar de outra cor agora? Pinta de laranjada agora? Eu vou pintar o rabo dele de vermelho aqui Ah, tá Vai terminar de pintar de vermelho Ah, tá Vamos ver como é que vai ficar Ó, tá ficando filé, hein? Tá mesmo Ah é, amiguinhos? E nos sigam lá no Instagram Que é canal do Lucas Vasconcelos Canal do Lucas Vasconcelos Agora eu vou pintar essa parte do rosto dele aqui, ó Esse dinossauro dá pra fazer de decoração Não dá, mamã? Dá mesmo Não, ele é tão grandão Que fica até difícil pintar as partes dele Vamos dar uma maquiada no dinossauro, né, ó Isso Eu sou bem rápido O Lucas tá rapidão? Tá Como é que tá aí, Lucas? Não, você pintou os dois lados do rabo dele Olha, já tá quase acabando Esse daqui já secou Secou já? E só esse daqui não Oh, eu sujei a tinta Eu tô enfiando na vermelha, olha Ah Deixa eu lavar o pincel O problema é que eu sujei a tinta vermelha de verde Ixi Me distraí na hora que o Lucas falou O queixinho Ô, mãe, nós fizemos esse dinossauro grandão O que você acha que agora nós fazemos um lego? Nossa O que os amiguinhos acham de fazer um lego grandão? O que os amiguinhos acham de nós fazermos um lego gigante? Um lego grandão? Deixa no comentário, lego Um lego de papelão Aí você coloca lá no comentário Lego de papelão Que aí nós vamos saber se vocês querem Que aí nós vamos fazer um lego grandão Ah, nós vamos fazer um lego pro Lucas entrar dentro do lego O que você acha, Lucas? Sim Você quer? O Lucas entrar dentro do lego Sim Uma fantasia de lego Sim Será que não consegue, mamãe? Não consegue Deixa eu ver Ó, tá caindo Cai na um dinossauro Agora, deixa eu ver aqui o pescoço dele vai ser O senhor dinossauro Ó, o Lucas pintou rápido dentro do dedinho Agora, Lucas, vou lavar os pincéis E o nome dele? É Dino Grand Não, o nome dele é... Dino de grande Dino... Ih, nem sei Lavou? Fica assim Agora faz esse pincel Faz assim, ó Ixi Nossa, que bagunça de tinta Aqui Lambuzou a mesa toda Nossa, que bagunça Vamos ver agora Ô, Lucas, vamos pintar nós dois da mesma cor o corpo dele De amarelo? Vamos colocar a tinta amarela aqui O resto do corpo dele, amiguinho, vai ser amarelo Aqui, ó Vem cá, tem tinta aqui na Tampilo? O seu pincel é maior Ajuda o papai Ô, nossa Pinta lá embaixo, lá, ó Aqui o papai tá pintando Pinta as costas dele aí, ó Pinta aqui, ó Seu pincel é maior Ó, olha que legal Ô, Lucas E a mãozinha dele, mamãe, a unha? Laranjado Laranjado? Uhum Eu tô indo bem rápido Nossa, tá sujando vermelho com amarelo Eu até sujando aqui de amarelo Sujou também? Cadê? Na cabeça Ih Vamos ver, vamos ver, vamos ver Figaro Figaro, 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 figaro Figaro, figaro, figaro É assim que o piton faz, Lucas Figaro, 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 figaro Figaro, figaro, figaro Figaro, figaro Vai lá se você consegue Vai entornar Figaro 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 Já que comece, joga uma bagunça, uma blusa assim Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, que lambreca Tá misturando as cores, tudo Ó, Lucas E aquela musiquinha que nós canta Qual? Ah, do legal, legal Como é que? Legal, legal, legal Pintar é muito legal É legal Segura aí, Lucas Nossa, a roupa do Lucas Nossa, ele tá mais pintando Pera, quem que ele tá pintando? O dinossauro ou ele? É eu Eu sei que você tá pintando? Sim Vou colocar ali Ah, não, a boca nem para não Os dentes tem que ficar branquinhos, né, mãe? É, eu vi Isso Amiguinhos, olha que legal Porque ele escova os dentes Ele escova O dentes ficava amarelo Ah, não, aí é pra ficar com o dente sujo Verdade E o olho? O olho? O olho não, o olho tem que ser branquinho, né, mãe? É, pra ficar bonitinho Isso Amiguinhos, quem gostou desse vídeo A pintura do dinossauro Deixa o seu joinha Aquele amiguinho que gosta de pintar Junto com o papai, junto com a mamãe Não é verdade, mamãe? Isso Olha a mão do Lucas Mostra a mão, Lucas A mão do Lucas O mais sujo que é o dinossauro É isso aí, amiguinhos Ele vai te pegar, Lucas É, o dinossauro colorido Amiguinhos Vamos ficando por aqui já E vocês fiquem com Deus E ativem o sininho E deixem o seu joinha Isso aí Quem gostou, amiguinhos Deixem o seu joinha Tchau pra vocês Até a próxima E tchau 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 Tchau